Música Essa semana recebemos vários convidados especiais aqui na Rádio Nova FM. Vamos saber quem são eles? Música Foi surpreendente chegar na Nova e conhecer essa estrutura. A gente vive hoje uma época em que rádio tem imagem também, então ver esse estúdio, esse ambiente super favorável a uma rádio que comunica não só mais por som, mas também com imagem nas mídias sociais, nos meios digitais, super inovadora, descolada. Foi realmente uma surpresa muito gratificante estar aqui e um prazer fazer parte desse projeto também e apostar nesse projeto desde o início. Música Eu estou impactada. Nossa, eu nunca me senti tão bem no ambiente de rádio como eu estou me sentindo aqui. É inovador, é confortável, é dinâmico. Eu, de fato, estou muito impressionada. Realmente, eles conseguiram inovar num modelo de comunicação que, nossa, mais do que é centenário, né? Parabéns, Saulinha. Acesse o nosso Instagram, Nova FM SLZ e fique por dentro das promoções que rolam aqui na Rádio Nova FM, a rádio de verdade. Música Música